Eu sempre quis ter um ferro de passar roupas que, assim, passasse bem direitinho, porque eu acho muito chato passar roupa. E com praticidade, né? Por isso que eu gosto muito desse aqui, que é o steamer, que passa assim, sem precisar de uma superfície, e isso eu acho muito bom. Hoje a gente vai testar alguns tipos de ferro. Ferro a vapor, steamer, um steamer pequenininho. E essa coisinha linda também, que é pra viagem. Sério, isso aqui parece o brinquedo. Vamos ver se funciona. E vocês perceberam que a gente tá nessa nova temporada num cenário diferente, né? Então a gente vai testar coisas fora da cozinha também, limpar chão, de passar roupa. O que mais, Mari? Tu sabe, spoiler? Eu também não sei mais. Ah, aspirador de pó. Aspirador de pó. Aquele aspirador que... Aspirar água? É, sabe? Daqueles vídeos muito satisfatórios de limpar tapete. Muito legal. Também vamos testar. A terceira temporada também volta com uma coisa muito especial. Sim. Que fez a maior falta na segunda temporada. Que quase fez a gente nem voltar a gravar, se não estivesse aqui. Porque o brilho do programa faltou, né? Vem, Bruzinha! Oi! Oi, gente! É, voltei! Que alegria! O povo pediu e a Bruna voltou. Exato. Bruna, nos conta rapidamente, assim, o que é cada um desses. Vamos começar por esse pequenininho aqui que eu achei. Esse daí é pra viagem, né? Que ele é bem pequenininho, simples. Olha, que bonitinho. Ele é vapor. E ele solta um vaporzinho. Ai, que bom. Mas tem lugar pra botar água? Tem uma entradinha... É, vem com o copo. E esse? Esse daí é o steamer de mão. Esse também dá pra levar... Gostei! Né? Numa viagem... A pessoa viaja de baú. Esse aqui é um ferro tradicional. É. Mas ele é mais... Que tem também a opção vapor. Não fala mal dele. Ele é meu, viu? Não, não tô falando. Eu não tô falando mal. Ele é tradicional a vapor também. E ele tem esse... De cerâmica. É, com cerâmica. E esse é o steamer. E esse é o belo steamer. Ele vem também com esse negócio aqui. A gente não colocou pra não ficar enorme, tá? E aí pendura a camisa, a blusa, o que quiser aqui e passa. Exato. Eu, na verdade, bem a verdade, vou falar pra vocês, que eu sou contra passar roupa, né? Eu acho que a roupa vai passando e a gente nem vê. Como é que é? A vida passa e a gente nem vê. É, eu não sou nem contra passar roupa, mas eu tenho muita preguiça de passar roupa. Muita preguiça. É, tanto que pra falar bem a verdade, esse steamer é meu, né? Eu comprei porque eu achei que sendo mais fácil assim, eu usaria. Mas... Não. Qual que a gente vai começar? Quer testar com o grandão? Vamos com ele. Vamos. Vamos com ele, então. Alta performance com vapor vertical potente, nove saídas grandes de vapor. Com até 35 gramas de jato de vapor por minuto. Ele tem um aquecimento rápido do reservatório. Isso é verdade. Então ele tá pronto pra passar até 60 segundos. Em 60 segundos, tá pronto. A Bruna já não tá acreditando. É, isso aqui eu queria mostrar que é muito fácil. O reservatório, apesar dele pingar um pouquinho, porque ele tem uma saída, ele cabe dois litros de água. E é muito fácil de levar até a pia, até o tanque encher de água, trazer de volta aqui. E ele encaixa aqui em qualquer posição. Se tu largar virado assim, ou virado assim, não tem nenhuma dificuldade de encaixe. Soltou aqui, tá pronto. E aqui diz que ele tem autonomia de uma hora. Ah, então a gente tem os níveis de vapor. Vamos mostrar. Ah, ele tem rodinha, gente. Isso é uma maravilha. Aqui o zero. Aí tem o primeiro nível, segundo e terceiro. Aí ele tem seguro pra ser usado em tecidos delicados, potente, pra tecidos grossos. O que a gente vai passar? Vamos passar uma camisa. Essa aqui tá bem amassada. Toda desgraçada. Pega assim, então. Entrar de costas a camisa, pra gente ver mais fácil as costas dela, tá? Vamos lá no algodão. Vou virar de frente de novo. Algodão é esse primeiro, né? É, é o primeiro. Ligo e daí tem que esperar 60 segundos. Um minuto, né? Não sei. Famoso, um minuto. Celera! Tá esquentando? Não sei. Tá sentindo que tá saindo alguma coisa aqui? É. Não, vou aumentar um pouquinho aqui. Ah, agora sim. Não, tá fazendo barulho. Começou, né? É, agora ó. É, ó, agora sim. Olha só. Aqui foi mágica, hein? Ó, às vezes ele fica um pouquinho molhado, né? Mas tudo bem. Uma seca. Olha aí, rapaz. Muito bem, ó. É realmente uma facilidade. Ah, mas é bom mesmo. Cara, pra mim já tá pronto. Esse lado aqui. A minha vó não ia gostar dessa caminha. Caiu um pingo quente em mim. Não pode fazer assim, tem que ser assim. De lado assim dá? Ele dá umas afogadas, né? É, ele dá umas afogadinhas. Ah, eu não sei, eu com ferro já tinha passado isso fazia horas. Será? Claro que sim. A gente tinha que ter feito uma competição. Aqui na manga tá mais difícil. Mas ali parece que foi fácil, né? Será que é por causa da posição? Pode ser. Não, mas agora não tá nem saindo o vapor dele. É, agora eu não sei. Parece que parou, gente. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Agora voltou, ó. Ele dá umas engasgadas. Ah, ó. Agora sim. Sabe que eu acho que ele tem que tá mais esticado, essa mangueira. Vamos parar e botar no chão. Só pra ser justo. Eu acho realmente que esse cabo aqui, quanto mais alto a roupa tiver, mais... Mais flui o vapor. Mais flui o vapor, é. Uhum. Tá fluindo. Aham, olha só. Agora sim. Agora foi assim. Olha só. Agora sim. Pra passar uma... Tipo, essas partes mais chatas, assim, entre os botões. Vai? Bonitinho? É melhor que com ferro até, né? Porque com ferro tu tem que ir desviando dos botões. E aqui tu passa em cima dos botões. Ó, que fácil também, ó. É, bota na gola. Uma camisa bem passada, a gola tá bem boa. Uhum, olha só. A gente sabe que vem nesse timer, vem um acessório específico pra passar gola. Mas eu perdi, né? Então... Muito legal. Esse aqui funciona muito. Funciona, mas eu ainda acho lento. É lento. Isso é verdade. Pelo jeito, 35 gramas de vapor por minuto é pouco. Tá bom, mas tá passada. Olha, tava comparado ao que tava antes. É. Por favor, né? E aqui tem esse lugarzinho aqui pra eu deixar o troço também, ó, pra não... É, eu acho que ele tem essa facilidade aí também. Que ele é móvel, tu pendura aí, passa e tal. Achei ok. É. Qual o próximo que a gente vai testar? Vamos seguir na linha... Steamers. Steamers. Vamos testar então esse portátil aqui, tá, gente? A gente amassou a mesma camisa pra ser bem justo, tá? Tá bem amassada. E vamos comparar agora com outro steamer. Vai, Mário. Ó, com vapor 360. Não sei o que isso significa. Sai pra todos os lados, assim, ó. Ó, pode ser utilizado em qualquer ângulo, tanto na vertical como na horizontal. Viu de cabeça por baixo? Não, não, não diz isso. Com apenas 30 segundos pode ser usado com vapor contínuo, ou jatos. Ou seja, mais rápido que o outro. O reservatório é removível, conta com capacidade de 260 ml, é menorzinho, né? E aí vem com copo medidor e tal. O vapor tem sete saídas, ele tem desligamento automático. O material da chapa aqui é inox. É, daí ele vem com as... O que que é essas coisinhas? Com as escovinhas. Essa diz que é pra usar, tipo, estofado, sofá, essas coisas. Jura? E essa pra pet, quero ver mesmo se tira a pet. Ah, a gente vai tirar pelo. Tem um ótimo aqui. É. Bota a aguinha. Olha, metei tudo. Para, Leo. Aí é só ligar pra trás. Liga aí. Ó, gente. Botãozinho. Liguei. Aí quando parar de piscar, já pode usar. É 30 segundos, Bruno. Será que vai dar 30 segundos? Ó, já piscou. Tem que parar de piscar. Ah, parar de piscar. Parou. Esse aqui é o vapor contínuo. Isso. Aperta pra baixo. Se você apertar pra baixo, ele... Você não precisa ficar segurando. Isso. Cuidado, Bruno. Ó, eles falam pra deixar mais ou menos 5 centímetros de distância. Nossa, gente. Eu tô um pouco chocada. Ah, não, mas agora já deu uma quietada. Já parou. Bruna tá saindo água. Tá molhando toda a camisa. Tá dando um cheio de queimado. Pira, pira, pira. É 110? Por isso que ele tá nessa violência. E agora? Acontece, viu, gente? Acontece, acontece. Uma coisa sem prestar atenção é na voltagem. Parou de piscar. Vamos agora ver. Aí. Agora ele tá normal, coitado. Ah, agora ele é mais calmo. Eu gostava quando ele é 220. Ai, mas demora, hein, gente. Pelo amor de Deus. É, viu? O meu era mais rápido. Tu tava reclamando aí. Parou. Será que ele queimou? Ah, agora voltou. Ai, gente. Que nervoso que eu tô passando. Não dá pra passar uma roupa em paz. Tá mais difícil na lavanderia do que na cozinha, né, Mari? Gente, desculpa. Ele sai mais vapor que o do Léo mesmo. Mas assim, ele não passa. Não passa mesmo. Demora. Fora que é pesado, né? E dói o braço. Uma hora tu já tá... Ai, me deu uma soa dor. Ah, é, porque tu fica segurando o peso da água, né? Essa diferença do reservatório. Por isso que talvez seja melhor não encher todo o reservatório. Eu chego mais perto também, né, Mari? Acho que tu tava deixando mais longe. Mas vizia 5 centímetros. Ele pede 5 centímetros. É, mas eu não obedei. Tá bom, então não obedece. Mas vamos ver se passa não obedecendo. Deixa a camisa toda molhada. Mas fica passado. Ah, fica bem mais passado assim. Agora eu vou testar bem pertinho como o Léo tava fazendo, contra as regras do manual. Nossa, ele tá deixando encharcado. O meu é muito melhor. Opa. Bom, você tá atrasado, tu não usa isso só pra avisar. Tá atrasado... É melhor ir com a roupa amassada. É melhor ir com a roupa amassada. Vai dançando e pulando e... Sei lá. Ó os dedos. Vamos ver a gola? Segue meio amassado aqui. Resumindo. O ferro é carvão é melhor. Nos disseram aqui que as figurinistas, quando vêm trabalhar aqui na Teste Made, usam esse steamer, elas passam por dentro. Mas não faz muita diferença não. Bom, a ordem do dia pra figurinista chegar tem que ser às 5 da manhã. Não, esse portátil aí tá difícil mesmo, Mari. Não é uma coisa que tu diz, nossa, que camisa bem passada. Estamos aqui com um vestido, né, como vocês podem ver, duro de pelo. Um gatinho dormiu aqui. E daí isso diz que com o vapor e com esse acessório, tira o pelo. É, ajuda a tirar. Aí eles falam pra... Espera esfriar um pouco, né? Eu não consigo entender muito bem, porque teoricamente vai agarrar só aqui o pelo. Pois é. Vamos ligar. Tá, mas aí eu tenho que encostar mesmo. É esse que você pode encostar. Olha! Olha, gente! Mas será que o vapor ajuda mesmo, ou será que é só a escovinha que tá tirando? Pois eu não sei, mas olha aqui. Fez uma baita diferença. Tá saindo tudo mesmo. Só não sei se é mérito da escovinha. É, eu acho que é mais da escovinha. Mas acho que o vapor ajuda, sabe? Dá uma amolecida no tecido. Olha aqui, quer ver? Esse pelo todo molhadinho. E nooo... Não, e aí tu tira o excesso de pelo daqui, ó. Uh, uh, uh. Não tem de porra. Joga aqui. A cara tá assim, ó. Pro estado que tava antes. É. De verdade. Uma coisa que a gente tava falando aqui, o pessoal estava falando que usa steamer, que ele é melhor pra roupas mais leves. Um vestidinho, uma camiseta de algodão e tal. Pra não ser tão injusto com esse steamer. Tô injusto com os dois. Tá bom, tá bom. Vamos testar. Com um tecido mais levinho? Pode ser essa roça aqui. Tá bom. Isso aqui que é uma coisa mais levinha? Ah, menor é bom, né? Porque aí cansa menos. Eu vou dar uma amassadinha básica, né? Veste as crianças, Léo. Levanta os braços. Crianças foram um bruto, né? Show. Vamos primeiro então com o teu. Vai. Tá bom. Vou contar quanto tempo aqui. Na parte direita. Ah, Milton, dá uma sofrida também, cara. Não é bem assim. Vocês me desculpem, pessoal do steamers. Vamos, filho. Oh! Às vezes parece que dá uma entupida. Manguinha da criança, né? Pronto, fechou dois? Não. Dois minutos. Fechou. Muito bem. E agora a Mari vai tentar fazer do outro lado também em dois minutos pra ver, pra gente poder comparar o resultado. Porque esse aqui é uma fera. Parece que tá indo melhor, parece que tá saindo mais. Tu acha confortável? Não. Eu não acho confortável usar esse troço. Não é confortável. A gente fica todo torto. É, fica meio... Cuidado com a mãozinha. Parecido, gente. É, né? Meio parecido os dois. Esse aí tá levando a vantagem de usar o pedestal do outro, né? Porque... Porque... Onde tu faria isso? Tu vai ter que botar num cabide, numa porta? Ou tu fica assim, ó... Mais confortável, né? Ou tu fica segurando... Mais confortável ainda. Dois minutos com esse aqui também. Cara, é muito parecido. É. Muito parecido. E ainda se fosse rápido pra passar, não é? Agora vamos pros ferros de passar. Esse aqui é um tradicional, bom e velho ferro de passar. Vamos ver o que que tem, né? Continuamos com a velha camisa. A mesma camisa, bem amassada. Tecnologia avançada exclusiva, de micro orifícios. 40% mais fácil e rápido que ferros comuns. Jato de vapor extra multiuso funciona também como vaporizador na vertical. Ah, dá pra fazer então? É, fala que dá pra usar tipo em cortina, sabe? Olha aí. É, tá. Reservatório de até 280 ml, limpeza automática que prolonga a vida útil do ferro. E o cabo, é legal isso, gente, ó. Ele gira, tá vendo? Sabe? Ah, é muito mais fácil, né? É bom isso. Nunca tinha reparado assim, tipo, dessa vantagem. E se não usa, ele desliga sozinho. E se cai, ele também desliga sozinho. Bacana. É duro? Eu que tô tremendo, me botam pra botar água. Muitas opções aqui, gente. Vou botar algodão. E tem o ti. Esse é o ti da frente e o outro é o ti de baixo. Oh my God. Ele sai um sprayzinho de água, isso? Ó. Sai aqui, ó. Uhum. Ai, que legal, né, ó. Ai, coisa boa, o ferro da passagem, pelo amor de Deus. Nessa parte que tá plana é muito fácil, é maravilhoso. Olha lá. Porque tem os cantos, né? Olha ali, que maravilha. Ai, galera, pelo amor de Deus. Não tem comparação. Ai, mas eu acho muito mais difícil. Ai, mas eu acho mais gostosinho, assim. Mais satisfatório. Eu começo a me irritar porque começa a acontecer isso, ó. Jura? Naquele troço fica todo amassado, nem chega... Desamassa pra gente. Imagina, isso aqui nunca faria naquele pó absurdo daqueles estímers. Passa a frente, Léo, tu que odeia. Nossa, mas já tá bem melhor. Já tá melhor do que qualquer um dos estímers. Isso que é mais... não adianta. Não acho, eu não acho que fica melhor. Eu acho que fica mais esturricado. Fica passado. Fica passado. Exato. Só que esse aqui, daí depois quando tu faz um vinco sem querer com o ferro, nunca mais sai. Ó, aí ó, buraquinho, buraquinho. Foi, buraquinho, buraquinho. Eu adoro passar roupa. O cheirinho que fica é bom, né? Cheirinho de ferro passado. Essa passada aqui... É, não tem igual mesmo. E esse pequenininho aí? Vamos testar o pequenininho? Ai, pobrezinho. E mini jarrinha. Tudo que é mini é meio ruim pra minha mão. Não, não, mas... vamos desligar, né? Vamos queimar a mão. Ó, que sistema bom. Hum, muito legal. Mentira, Bruno. Bota isso aqui. É, então. Vai derreter o plástico, não é? Tá ligado? Tem que aguentar, aí sai pra ferro. Vai, aí bota a água aqui. Bota tu. Muito pequenininho. Tu tá louca? Nossa, mas é mesmo. Ó, cabe um copinho desse. Parabéns, Bruno. Conseguiu bem direito. Nossa, conseguiu bem direitinho, porque é certidão, né? Agora vou botar aqui de novo. Tá aí, agora tem que tirar esse plástico, né? Pelo amor de Deus. Agora volta. Gente, mas tu tem que apertar alguma coisa ou ele simplesmente gira mesmo? Você aperta... Ah, não. Ele gira sozinho. Aperta só pra sair o vapor. Que fofura, Léo. Tá esquentando. Olha. Ai. Bonitinho. Ele só passa um ferro portátil. E tem um vaporzinho. E tem um vaporzinho. Vaporzinho? É um spray. É um spray d'água. Olha isso. Léo, olha aqui. Passa muito bem. Passa super bem. Parece de brinquedo. Dá pra mandar as crianças ficar passando. Vou brincar nessa... Passa a gola. Não, vou passar o... O bolsinho. Como é o nome disso? Bolso. O bolso ficou perfeito. Eu tô chocada. Olha só. A facilidade, gente. A gente já pode comparar os preços? Considerações finais dos nossos queridões. Vamos comparar assim, steamer com steamer e ferro com ferro. E depois steamer contra ferro. E aí o nosso campeão. Tá bom. Que é sempre diferente o meu e o teu, né? Sempre diferente. Tu gostou mais desse porque tu achou ele um pouquinho mais rápido, mais potente. Achei. Gostei disso aqui também, né? Que ele vem com essa tirapelos. Esse aqui é pré-estofado. A gente não testou. Mas eu acho que deve ser bom também. Assim como esse aqui foi. Mas como eu falei, eu acho que esse aqui... Sim. Que tu pode comprar a bolsa e passar no tecido do que qualquer coisa. É. O que eu gosto é que ele é menor pra guardar. Então, mais fácil. Acho que ele tem uma velocidade maior que essa. Uma potência maior na hora que tu tá fazendo. Então, gostei mais dele. O que eu acho de desvantagem? Ele é portátil. Não é? Então, ele é pesado. Porque ele demora ao mesmo tempo pra passar ali. E demora... Isso aqui é pesa um pouquinho. Uma hora cansa, gente. Por conta do peso e por conta de não ter o apoio pra roupa, eu fico com esse aqui. Entre os meus preferidos do steamer. O que me incomoda um pouco mais desse é... Eu acho ele... Realmente, ele é muito fácil. Ele é levinho. Isso aqui é muito... Muito fácil também de mexer. Mas ele me decepcionou um pouco por todo esse tamanho aqui. Dois litros, lá lá lá. Promessa. E no fim, entrega a mesma coisa que esse. É verdade. Um pouco decepcionante. Um ponto. E acho que ele deve ser bem mais caro. Eu também acho. Que esse aqui. Olha, esse aqui, claro que a gente... Não pode comparar um. Propostas completamente diferentes. Não dá pra comparar. Mas eu vou dizer que me surpreendeu o efeito desse aqui. Ele trabalha muito bem. Ah, ele é assim, na verdade. Por conta da ponta. Por conta da ponta. É verdade. Usa ele assim, ó. Pra passar nas pontinhas dos botões. Eu sempre quis testar esse ferrinho porque ele aparece muita publi pra mim. E é ótimo, gente. Pra levar... Olha o tamanhinho dele. É ótimo. E ele é muito bom. Muito bom. Fiquei impressionada. E esse aqui é um ferro de passar melhor, assim. É um bom ferro, né? Ele é um bom ferro de passar. Dos ferros tradicionais eu acho que ele é um bom... Exato. Ele é mais pesado. Esse material também da... Essa cerâmica. Essa cerâmica, ela ajuda mais na hora de passar. Tem essa coisa que ele se desliga. A coisa aqui da tomada, essa 360 também, é muito legal isso, né? Porque ferro sempre fica com uma ponta, assim, que fica meio puxando. É, puxando. Deixando desconfortável. Esse aqui não tem isso. Agora os preços. Mas vocês vão chutar, né? A gente vai chutar. Esse aqui eu vou dizer que custa... É que uns eu sei já. 150 reais. É, esse eu não sei. Eu também custaria mais ou menos isso. 100 reais eu custaria. Esse aqui uns 500 reais. Não sei se eu sei quanto é. Esse aqui eu também colocaria uns 500 reais. Eu acho que esse aqui é uns 300 e pouco. E esse eu acho que é mil. O pequenininho é 140. Olha! Cara, vale. Vale. Se ele não queimar, né? Rápido. É, a gente não sabe a durabilidade. A gente tá usando um dia. Esse aqui, Bru? 200. Não vale mais a pena. Eu achei que era 500. Então esse aqui vale muito mais a pena. Esse aqui não vale. Este? 279,99. Nossa! Esse tá valendo, hein? Tá bom, mãe. Não, vale. Vale melhor comprar esses dois. E esse? Ah, esse aí. 1.200. 1.200. Tá louco? 1.200 reais pra isso! Não, Léo. Tu comprou isso aqui, Léo. Eu comprei. Tu devia ter visto o programa antes. É que a minha ideia era assim, passar a camisa, sabe, de manhã antes de sair de casa, sem dar uma passadinha. Imagina, gente. Isso aqui comprou 400, comprou os dois. É. Verdade. Tá certo. Esse aqui, compraria ele é potoquinho, pra usar pra esses momentos. Gostei. Ajudem a gente nos comentários com coisas que vocês querem ver que a gente teste, porque às vezes faltam ideias, sabe? Ideias são muito bem vindas. Agora que expandimos pra lavanderia, temos várias oportunidades aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Dá tchau, Brunzinho! Tchau, tchau.